Eu não quero mais me envolver Mas você sempre rende pra mim Ele me chama de bruma, de fachada, fala que eu sou gostosa e é doido pra me pegar Sabe que eu não dependo de ninguém, tem o meu papão também Desencoitando alguém que eu quero dançar Ele me chama de bruma, de fachada, fala que eu sou gostosa e é doido pra me pegar Sabe que eu não dependo de ninguém, tem o meu papão também Desencoitando alguém que eu quero dançar Esse é o PH Medeiros, trem longo, ritmado O cara que mais estoura a música no mundo, né? Já falei que eu não quero você Essa noite eu não tô afim Eu não quero mais me envolver Mas você sempre rende pra mim Já falei que eu não quero você Essa noite eu não tô afim Eu não quero mais me envolver Mas você sempre rende pra mim Ele me chama de bruma, de fachada, fala que eu sou gostosa e é doido pra me pegar Sabe que eu não dependo de ninguém, tem o meu papão também Desencoitando alguém que eu quero dançar Ele me chama de bruma, de fachada, fala que eu sou gostosa e é doido pra me pegar Também desencoitando alguém que eu quero dançar Muito querida por ele O nome da japa do youtube tá bombando Mas vai ver a lança de galagulha Esse é o PH Medeiros Treino louco, ritmado O cara que mais estoura a música no mundo, né? Tch 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 Tchau, tchau.